Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18, pra mim tanto faz 18 chamadas Não vou fazer beatbox se eu estiver falando aqui nessa porra Eu o caralho Vai lá, eu criei o rock O bombeiro, o bombeiro do up e baixo É você? É você, é você O do rap, hoje não vai avante Você é o do rap, hoje vai se espancar do pão do funk Você tá ligado na questão? Meu nome é Renato, este ano Felipe Boladão Então, você tá ligado que é assim Eu vou fazendo no freestyle, mano, eu vou até o fim Hoje pra você não dá, você vai perder Porque hoje felizmente é o seu dia de morrer Felipe Boladão Em conexão de unicelo Porque não adianta ser não é sincero Você sabe na batalha a gente vai ser de 2 a 0 Seu freestyle é zoado e pra cunha eu não tolero Então, você tá ligado mesmo assim? Você tá ligado no freestyle até o fim? Parceiro, você nunca vai ser MC Você é o do rap? Aqui é batalha, prefiro do freestyle Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Não vou fazer beatbox, todo mundo grita mata ele na humildade Vocês estão mostrando, pai Batalha Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê é do funk, firmeza, essa fita não incomoda Continuo sendo do rap e você do rap moda Fechou? Na moral, não é funk eca Cê é Felipe, mulher de bandido, sai careca Fechou? Na moral, MC é referência E nessa porra fazer rap é o que compensa Aê, na moral, é sem pederastia Preferiu do free, mas isso é aldeia e não é cotia Fechou? Na moral, fazer rap é minha aceita Meu rap não é feio, cala a boca e me respeita Aê, na moral, eu vim pra fazer orgulho Na moral, não me critica de você ter orgulho Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do Refel Barulho pra quem gostou das rimas do do Rap O Rap 1 a 0, do Rap é promessa Eu quero ver, quero ver SANG! Se é do Rap moda, firmeza, sem igrezia Eu continuo ser foda e seu Rap é de hipocrisia Fechou? Cê vê que isso aqui é referência Eu vou quebrar você e fazer um Rap de essência O beat acelera, firmeza, nós não murmurar Vou acelerar no palco, aqui só surra Até porque cê vê que por aqui eu represento Fazer Rap da hora e ver a boa eu ostento Até porque é sem boi, tá vacilando Vou enterrar o Refel a 14 palmos do chão Fechou? Cê vê que isso daqui é uma boa, Refel 14 palmos do chão e cê vai pro céu Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Força Mano, é foda Porque assim ó Eu sou do Rap moda, sou eficaz Rap moda, o Rap mais moda é o Racionais Então cê tá ligado, se assemelhe Se eu sou Rap moda, eu faço o Rap, então eu represento eles Então cê tá ligado mesmo, sem miragem É mais moda do que falar de sabotagem Cê quer falar de funk, você é um ramelão E você até continua falando de Felipe Boladão Antes disso na concentração, fazendo plano tudo no papel Fazendo uma cima mais brava, levando um coro pro Refel É sempre assim, sempre vai ser Porque cê tá ligado, seu freestyle aqui não vai desenvolver Não é cotia, independente com a existência Te bate em todas as batalhas, uma mais uma menos na diferença E aí família, terceiro round pesado Refel promessa, vamos passar energia Quero ver todo mundo gritando, hein Eu quero ver, quero ver Sangue O beat é de cachorro, sou eficaz Ao mesmo tempo eu falo na pegada, na rima que eu sou capaz Vocês são os amigos da rima, não é eficaz O beat é de cachorro e seu segredo é de animais Se o bagulho é racionais, eu não deixo fazer pois Vim nervoso e a morte do Refel vai ser parte 2 Ae, essa é a morte No verso eu vou além Só que aqui é diferente Talento é só pra quem tem Talento é só pra quem tem e eu respeito Ó o silêncio da sua morte nessa trilha sonora do gueto Então, cê sabe se é moscão? Cala a boca, te mato e faço um peão de vida louca Sua rima é maluca Eu vou quebrar sua face e essa fita ninguém oculta Fechou? A moral Fazer rap eu te ensino É referência não Cê é brinquedo e eu sou assassino O beco tá queimado, fumaça sobe Escudo do rap eu tô ouvindo vozes Cê perde na batalha que cê só dá falha Cê fica só chorando e entra em neurose Entra em neurose é nos deterimentos Pra você ganhar de mim é só nos pensamentos Porque pra o rebel vai ser no estilo cachorro Então firmeza cê não representa a rua Pensamentos o do rap ganha só se for mundo da lua Você se assombra A gente rima bem Seu talento não faz nem sombra Não é mundo da lua Até porque eu tô na pista Cala a boca e me respeita Se tu lutas tu conquistas E aí E aí E aí E aí Obrigado.